E com tanta dificuldade para adoção, muitas crianças acabam crescendo sem um lar. Mas há outras formas de ajudar esses jovens a ter a experiência do convívio familiar. Você, por exemplo, já pensou em se tornar um padrinho afetivo? Participar efetivamente da vida de uma criança carente, moradora de um abrigo? Pois isso é possível no Instituto Pobres Servos da Divina Providência. Envia a mão, as inscrições para ser padrinho ou madrinha afetiva ficam abertas até 15 de agosto. Aqui a brincadeira e o riso rolam soltos. Nem parece que essas crianças conhecem a palavra sofrimento. Antes fosse. Não, elas chegam com seus direitos violados, né? Elas já sofreram todo tipo de violação. Negligência, abuso, violência doméstica. Romperam todo o vinco com a família, se encontram com pessoas diferentes, então elas chegam bastante assustadas. Acolher bem essa criança é passar para ela uma segurança com bastante afetividade. Esse é o nosso primeiro desafio. No Abrigo Cisne Branco, em Viamão, elas ficam sob a tutela do município. Dependendo da situação, algumas são encaminhadas para casas-lares em Porto Alegre, onde a estrutura e a equipe são ainda maiores. Mas a carência delas não é por espaço, e sim por amor. E aí é que entra o programa de apadrinhamento afetivo. Então, crianças que já passaram por tantas perdas, acabam criando novos vínculos e vínculos saudáveis. Então, não só a criança ganha, como o padrinho também. Para o padrinho faz toda a diferença ter essa vivência, ter essa experiência de vida, e fazendo com que essas crianças também se tornem mais felizes e realizadas no seu dia a dia, porque sabem que tem com quem contar. O apadrinhamento não exige nenhum vínculo financeiro, e as crianças, geralmente, têm entre 12 e 18 anos incompletos. Também não possuem vínculo afetivo, nem grandes chances de adoção. Me disseram que tu tá prestes a ganhar um padrinho ou uma madrinha afetiva. Imagina que tu tá bem ansiosa pra isso. O que vai ser daqui pra frente? Como tu acha que vai ser? Legal. Por que vai ser legal? Porque a gente vai comer doce. Mas além de comer doce, será que vocês vão brincar bastante? Sim. Para participar, o voluntário deve ter no mínimo 21 anos, e não possuir demanda judicial com criança ou adolescente. Além disso, é preciso participar de uma oficina de formação. Inscrições devem ser feitas pelo e-mail 4021 arroba pobreservos.org.br ou pelo telefone 51-3336-3754 no turno da tarde.